Meu irmãos, eu fui abrir uma garrafa de suco de uva, e no rótulo atrás estava escrito assim, ingredientes, água, suco de uva, vitamina C e carinho. Carinho! Carinho irmão! Que carência é essa que vocês têm geração de filha da p... geração Nutella? Que carência é essa Que carência é essa que vocês têm geração? Que carência é essa? Alguma virada na parte de mantem? Que carência existe? Que carência me conhece?